É sucesso, a gente toca! Alô, Patrícia Souza! Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu a caminho? Hoje tá bom demais, hoje tá top A participação do ouvinte pelo telefone 3681-1134 Meio caminho, dá-se parar E fiz juízo entre uma noite e outra Eu vou correndo e... Ao vivo aqui na Rádio Nova Difusora Wellington de Andrade Sempre com as melhores músicas E agora eu quero agradecer a participação aqui Da Paula Carapicuíba Vamos colocar o nome da Paula na urna Alô, Paulinha! Boa tarde, Paulinha Olha seu nome aqui, querida Vai pra urna, Paula de Carapicuíba Deixa eu dobrar bem aqui o papel, né? Se não... Paula de Carapicuíba, seu nome vai para a urna Abraço pra vó Maria José também O nome vai para a urna Irá concorrer a Vale Compra de 300 reais Mas...